O posto da Polícia Federal de Itajaí foi reaberto. A unidade que atende pelo menos 50 municípios aqui da nossa região foi ampliada e promete garantir mais agilidade no atendimento. O posto da Polícia Federal de Itajaí já está aberto ao público após reforma. A nova estrutura traz melhorias para garantir o conforto no atendimento à comunidade e também para os funcionários que atuam no local. O espaço agora é dividido por setores. Emissão de passaportes, emissão de passaportes a estrangeiros, área de retirada do documento e recepção. Foi totalmente remodelado, reformado, toda a estrutura física melhorada, novos móveis, equipamentos e também uma ampliação na quantidade de atendimento. São atendidas em média 500 pessoas por dia e cerca de 3.700 documentos são emitidos por mês. A gente conseguiu fazer um movimento de parceria público-privada, onde Itajaí Shopping, como espaço, agregou a associação comercial, sindos com empresários da cidade para que a gente pudesse compor uma alternativa de ampliação do espaço, renovação do espaço do posto de emissão de passaportes da Polícia Federal, atendimento a estrangeiros. A unidade de Itajaí foi instalada em 2010 e a união de empresários para que a estrutura permanecesse na cidade sempre existiu com o apoio da Associação Empresarial. As forças se aliaram, nós tivemos a compreensão de vários empresários, o segmento da construção civil foi fundamental, o próprio sindicato da construção civil foi de muita importância. A parceria do Sinduscom foi para ajudar a viabilizar a obra, através de orçamentar a obra, planejar a obra, conversando com os profissionais aqui do shopping, e depois a gente entrou com uma participação financeira, mesmo que pequena, mas para contribuir com a execução da obra. Lembrando que o agendamento deve ser feito no site pf.gov.br, e desde 2017, dos 143 postos para emissão de passaportes no Brasil, o de Itajaí é o mais produtivo. Se tornou um dos pontos mais importantes, um dos postos mais importantes de toda a região aqui, esse de Itajaí. Para nós é muito importante, até para o comércio em si, você aumenta o comércio, as pessoas visitam, vêm ao shopping, vêm à cidade, então tudo isso é uma cadeia que vai impactando. A nova estrutura vai atender pelo menos 50 municípios da região para emissão de passaportes.